Fala meus amigos do canal sou o Curioso, tudo bom com vocês? Pessoal, mais uma situação complicada aconteceu com o Lula de Pedreiro E ele mais uma vez fez um stories revoltado com a situação A qual ele conta que hackearam um whatsapp dele Um whatsapp que quem fez foi o ex-empresário dele, Allan Jesus Confira o vídeo aqui galera Fala minha tropa galera Eu tenho um whatsapp aqui galera, que foi meu ex-empresário que fez galera E ele sumiu aqui do meu sei lá, não tem não Hackearam meu whatsapp galera Qualquer mensagem chega aí galera, não foi eu não que mandei Que sumiu meu whatsapp aí, não manda mensagem mais não pra aquele whatsapp aí E hackearam aí, quem fez foi meu outro empresário Oxi, rapaz Provavelmente aí galera, essa notificação que chegou pra ele Quando ele tentou entrar no whatsapp Pelo que eu entendo, inclusive já aconteceu recentemente comigo É que tiraram o chip dele e colocaram em outro celular Com isso não pode logar dois whatsapp no mesmo aparelho, né Aliás, não pode logar o whatsapp em dois aparelhos diferentes Mas por que que fizeram isso? Será que o ex-empresário dele aí queria apagar algumas coisas pra não se comprometer? Deixem aqui nos comentários E galera, já faz um favor por mim Se vocês puderem me ajudar, se inscrevendo no meu canal Sou curioso, ativando o sininho de notificação Deixando o like, né Galera, vai me deixar muito feliz aí Vai ajudar muito o canal E se vocês não fizerem isso Já vou logo avisando aí que eu vou conversar com o Alan Jesus Ex-empresário do Luva de Pedreiro Pra ele hackear a conta de vocês aí também, tá certo? É zoeira galera, é zoeira Mas se inscreve no canal aí, sou curioso aí pra me ajudar, tá certo? Pois é meus amigos Como se já não bastasse Irã Ferreira e o Luva de Pedreiro Voltou nas redes sociais mais tarde Indignado de novo Porque dessa vez ele perdeu o acesso ao TikTok dele, né Então ele se revolta aí mais uma vez com o seu ex-empresário Agora galera, imagina aí Você entrar nas suas redes sociais Principal, né E não conseguir entrar aí por ter acesso negado Isso aí galera, é revoltante Nossa, a gente que acontece isso com a gente A gente fica aí sem saber o que fazer, né Pois é, né Aconteceu isso aí com o Luva de Pedreiro Confira o vídeo dele aqui, revoltado novamente Fala minha tropa, galera Aí é esculambação aí, galera Fala a verdade Eu não tô nem mexendo no meu TikTok, pô Tô pedindo senha aqui, tirado no meu TikTok agora Só tem meu TikTok, só a senha lá O pessoal lá, meu ex-empresário lá Aí não, é esculambação aí, parceiro É esculambação aí Pô, eu comecei no TikTok, foi sozinho, Deus Todo mundo sabe aí Oxi Bom pessoal, eu não sei dizer Se o Luva de Pedreiro conversou aí com o ex-empresário, né Sobre tentar recuperar suas contas através do e-mail Mas o que não pode acontecer, de fato É o ex-empresário tomar por conta própria O acesso, né, da conta aí do Luva de Pedreiro Eu acho que isso aí é ilegal de se fazer Não sei o motivo que levou o Alan Jesus a fazer isso aí Mas espero que seja resolvido aí de uma melhor maneira possível Bom pessoal, isso aí já virou uma novela Luva de Pedreiro e o Alan Jesus virou novela E com certeza a gente vai ver muito mais cenas como essa Pra gente poder acompanhar E se aparecer mais algum apoio Tô muito atento pra não deixar vocês perder nada Então é isso galera O vídeo de hoje é esse O Luva de Pedreiro mais uma vez aí revoltado E se vocês gostaram desse vídeo Já vou pedindo novamente pra vocês Se inscrever, deixar o like, ativar o sininho de notificação Porque vai me ajudar demais Aí eu vou estar sempre trazendo conteúdos aqui Todo dia pra vocês, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje Tamo junto e até o próximo vídeo